Bom dia, pessoal! Tivemos um probleminha aqui do antivírus que entrou, mas tudo resolvido. Então, como eu estava dizendo, falar dos riscos, alguém vai defender, como já tem profissionais e estudiosos que defendem os benefícios. Mas como eu comecei afirmando, todos os benefícios, quando eles são mal utilizados e direcionados de uma forma errônea ou discordante do que nos faz bem, acaba sendo prejudicial. E temos percebido o quanto crianças e jovens estão viciados. A palavra é isso. Os riscos acontecem a partir do momento que existe uma viciação e as pessoas, sejam elas em qualquer faixa etária, em qualquer tamanho, em qualquer momento da vida, em qualquer classe social, não consigam mais ficar sem aquele estímulo. E eu tenho ouvido de pais de todas as idades e de pais de filhos também com todas as idades dizer Eu não consigo tirar o celular, eu não consigo tirar o tablet, eu não consigo tirar do computador, às vezes o dinheiro, 2 reais, 4 reais, 5 reais que ele ganha e ele vai para a lan house. Então, assim, eu tenho percebido que existe uma dificuldade da família em trabalhar com limites educacionais para toda e qualquer situação. E os games, que aí vem uma palavra de origem inglesa, norte-americana, do inglês, que ficou bonitinho falar, além de falar de jogos, vamos falar de games. Só que o que acontece? Os videogames, que já são antigos, né? Aí na nossa caminhada, eles foram criados como uma distração. Contudo, é criado para ser bem utilizado, bem direcionado, trazer alguma satisfação. Mas nossas mentes, né? Bastante criativas ou com uma criatividade um pouco negativa, acaba distorcendo esses resultados. E aí nós vamos deparar com as crianças e os jovens viciados em games. É claro que os jogos, né? Sempre influenciaram a sociedade. Desde longínqua data, sempre criou-se uma distração, né? Um momento de lazer, de satisfação com os jogos. E aí tem os jogos das mais variadas classificações, né? Os jogos físicos, os jogos de brincadeira, jogos que há movimentação. Mas o que a gente está falando aqui hoje? São jogos eletrônicos. Se nós pararmos um pouquinho e ver outros tipos de jogos, nós vamos ver os jogos apostados, né? O perde e ganha. E a vida adulta acaba também sofrendo bastante influências dos jogos. Quando a gente focou aqui em infanto, juvenil, nós vamos encontrar pessoas bastante crescidinhas, que se viciam tanto nos jogos eletrônicos que eles esquecem de alimentar, esquecem de tomar banho, passam muito tempo da hora de dormir, atravessam horas madrugada fora. No outro dia não tem atenção, não tem disposição para o trabalho, estão irritados, estão agressivos. E tudo isso, sempre eu digo aqui, tudo que aparece na vida adulta, ele vai aparecer também na vida infanto-juvenil. Somos todos indivíduos, somos todos elementos e sujeitos de uma história social. Que a única coisa que vai nos diferenciar uns dos outros são as datas de nascimento e a cronologia do tempo. Mas daí as sintomas, manifestações, todos vão ocorrer. É um espelho, né? Nós adultos somos o que fomos quando criança e se não tivermos direcionamento, nós vamos ter uma vida adulta um pouco complicada. Haja visto os consultórios de psicoterapias lotados, apesar do valor alto. Quando se vai para um grupo terapêutico nas estratégias, também os grupos e as pessoas nos procuram muito em função da dificuldade que tem, que não dão conta de lidar com algo que lhes incomoda. Mas nesse sentido, o que acontece? Muitos jogos são considerados bons. Desenvolvem o raciocínio, a inteligência, conhecimento de outras culturas, uma série de coisas que são interessantes. Mas o que a gente tem percebido? Ao mesmo tempo que esses jogos desenvolvem raciocínio, inteligência, conhecimento de outras culturas, as crianças estão ficando aquém de outros desenvolvimentos. Quais são esses? Interação social. A interação social é impressionante, tanto para a criança, principalmente para o jovem. Que o jovem já entra numa faixa etária no momento da vida dele, onde ele se isola, onde tem todas as transformações hormonais, de autoafirmação, de busca de si mesmo. A tendência do adolescente já é se fechar mais um pouco. Com o advento dos jogos eletrônicos, eles acabam encontrando no jogo uma interação e uma satisfação de vida que ele não encontra fora do mundo virtual. E isso tem causado vários problemas. Muitos. É tão vivencial a questão do jogo que criança hoje de 2, 3 anos, a mãe não consegue retirar dele porque ela também sente uma certa satisfação quando ele para de chorar porque ele está com o celular na mão. Então, ele junta a inabilidade do cuidador, seja mãe, avó, pai, madrinha, ou seja, o adulto que está ali com aquela criança, a inabilidade de lidar com a frustração que essa criança sente e manifesta um comportamento e aí, então, eu reforço com algo que vai satisfazer o desejo dele e vai satisfazer a minha inabilidade em lidar com o comportamento manifesto. E aí, sim, nós vamos encontrar vários problemas. O que poderia ser utilizado para desenvolver inteligência, a abstrata, o raciocínio, buscar respostas através de algo que poderia ser uma brincadeira, está se tornando muito grave. Então, assim, tudo o que nós formos fazer é o exemplo da alimentação. O exemplo da alimentação. A alimentação, quais são os benefícios? Eu me alimento para eu ter condição física, de raciocínio, de caminhar, de trabalhar, de me manter vivo. E o que acontece? As pessoas exageram na alimentação, se alimentam de forma equivocada, de forma incorreta. Daqui a pouco eu estou com sobrepeso, obesidade, obesidade móvel e aí, né? Chegamos no impacto maior. E o que acontece com tudo isso? Nós acabamos não tendo ainda desenvolvido em nós mesmos ferramentas para lidar contra essas coisas que estão chegando e ocupando mente, coração e espaço vital do jovem e da criança. Então, tudo que nós formos usar em exagero vai se tornar prejudicial à saúde. Tanto que a Organização Mundial de Saúde já incluiu no CID-11, que são transtornos mentais, as doenças ocasionadas pelo vício. Anteriormente já tinha a questão do vício de jogo, jogo mesmo, jogo de apostar, a forma como a pessoa não consegue parar de jogar. O jogador, e a gente vê isso em muitos filmes, né? E era utilizado como uma distração, mas de repente ficou sério. Por quê? A pessoa, enquanto ela tem um centavo, um tostão, ela está jogando. Quando ela ganha a satisfação, a sensação de poder é tão grande que ela pega todo aquele montante e joga de novo, porque na cabeça, no sentimento, na emoção daquele momento, ela acha que ela vai jogar tudo aquilo e vai ganhar o dobro, o triplo, né? Quantas vezes ele imaginar que poderia. Onde acontecem as perdas e de novo ele começa o movimento de perdas e ganhos consecutivamente e ele se perde nisso daí. E a criança, nos jogos, quando elas estão no jogo eletrônico, tem uma fase. Se você chamá-la para almoçar, para jantar, para dormir, para tomar banho, não, ele só vai quando ele termina aquela fase. É inadmissível para ele parar de jogar quando ele já está passando para uma outra fase. Por quê? Porque ele quer confirmar o poder que ele vai adquirir quando ele fecha uma fase e ganha essa fase. Não quero com isso dizer que ganhar seja ruim. Mas o que está acontecendo? A criança não está aprendendo a perder. E jogo é isso. Perdas e ganhos o tempo todo. Nós estamos perdendo e ganhando coisas durante a nossa vida toda. E crianças e jovens não estão sendo orientados e educados para o limite da perda. E nem para o limite do ganho. Porque tem uma hora que eu paro de ganhar. Se tem horas que eu paro de ganhar, eu vou perder. Então eu não consigo lidar com esse sentimento de perda. Então é nesse sentido que os jogos são prejudiciais. Porque se nós tivéssemos jogos só educativos, desenvolvedores de raciocínio, de inteligência, de busca de respostas. Ótimo. Não teríamos nenhum problema. Só que no meio disso tudo aí, tem aqueles que além de viciar, porque eu não posso parar em hipótese alguma. Como é que eu vou parar em uma fase? Eu tenho que saber se eu vou ganhar a próxima fase. Então essa busca por saber se eu vou ganhar e eu preciso chegar naquela fase para passar para a próxima, é que precisa ser desenvolvido na vida também. Na vida offline. O grande problema é que nós estamos vivendo online o tempo todo. 24 horas por dia. Nós não estamos conseguindo sobreviver offline. Porque tudo que nós vamos resolver, precisamos estar conectados. Ótimo. Isso é o benefício da conexão. Mas eu não preciso desorientar, entrar em pânico porque eu não estou conectado. E a criança e o jovem já não conseguem mais fazer isso. Eu atendo uma pessoa, que ela tem uma filhinha. Eu falo, olha, com a filhinha não dá para a gente conversar. Deixa com a sua mãe, deixa com o seu pai. Mas o dia que ela chegou para a consulta, eu perguntei se a filhinha tinha ficado com o avô, o avô. Ela falou, não, eu deixo ela no celular. Pensa na minha tristeza, né? Eu tentando ajudá-la por um movimento da vida dela e ela reforçando outro movimento com a filha. De que, para ela conseguir sair, a filha de 3 anos deve ficar no celular. Quando aumenta o tempo que ela saiu de casa para chegar na unidade, vamos colocar aí uns 20 minutos. 45 minutos de atendimento, 65 minutos. Mais 20 para ela voltar, se ela não passar em nenhum lugar, 85 minutos que essa criança ficou no celular. Porque, claro, a avó que ficou em casa não terá autonomia e habilidade para tirar esse celular dela. Então, todas essas questões que alguns pesquisadores e profissionais afirmam que não é o jogo que vai fazer com que a criança ou o jovem se torne agressivo. Ou seja, ela não é causador. Pode ser fatores concomitantes. O que seria isso? Eu já sou agressiva, então, se eu vou jogar um jogo que é violento, eu vou potencializar a minha agressividade. Alguns defendem que o jogo não vai me tornar agressivo. Eu já trago os componentes. Até aí, tudo bem, é possível a gente ter algumas linhas de raciocínio, algumas pesquisas que podemos confirmar isso. Mas, eu ainda defendo a ideia de que tudo na vida precisa de ter limites, precisa de ter uma justificativa plausível sem que haja prejuízo. Porque se eu também tenho uma justificativa, por um lado, mas que, por outro lado, eu sofri um prejuízo, essa justificativa não é válida para uma vida saudável. Então, olha só o que traz para a gente esse conceito. Durante o jogo, o cérebro produz sensações de recompensa e prazer, que é a interminável sensação de não realização pessoal, insatisfação, distanciamento dos contatos sociais, que muitas pessoas carregam. Olha só. O jogo, ele produz sensações de recompensa e prazer. Quando eu disse, o adolescente, ele se fecha, porque ele está num mundo conturbado, um mundo turbulento, ele vai encontrar nesse jogo, nesse game, uma satisfação. Ele está com ele, ele é uma pessoa poderosa, mágica, surreal, invencível, ele é o que ele quiser. Aí é que mora a preocupação com o excesso de jogo. Como eu disse, os jogos não são somente educativos. Eles são competitivos, eles são fantasiosos. Quem que não gostaria de estar numa reta constante a 270 por hora? Todos nós, né? Que gostamos de dirigir, vamos sentir um prazer imenso numa corrida dessa forma. Aí a criança não tem o carro, não tem o... essa condição pra... pra satisfazer essa vontade, ela vai pros jogos. Só que lá nos jogos, ela não tem o processo educacional de perceber que aquele poder e aquela mágica, elas não existem na vida offline. É isso que nós precisamos ter o cuidado de direcionar as mentes das nossas crianças e dos nossos jovens. também não podemos cair no processo sauduzista, né? Das brincadeiras de rua, das brincadeiras de jogos corporais, da corrida, do pique, dessas séries de coisas que a gente já não faz mais. Temos que ter esse cuidado também. Mas nós temos que mesclar um tempo no celular, um tempo com videogame, com o tempo, com a natureza, um tempo onde eu consiga equilibrar o processo de eletrônico com o processo de vida offline. Eu converso muito com os meus pacientes, com as crianças, de que tem que ter um momento família que seja os componentes da família que tem, já que nós não temos mais família pai, mãe e filhos do mesmo casamento, é quem convive na casa. Brinca de fazer piquenique, brinca de fazer uma corrida numa praça, para as pessoas irem retomando a habilidade de viver fora do virtual. Então, a maioria dos jogos cria um sistema de recompensa, dificultando mais ainda a possibilidade de desgaste, de parar. Tem pessoas que vão para tratamento porque não conseguem parar de jogar, principalmente os apostadores. chega um momento que a pessoa perde a noção de tudo que ela tem e ela começa a apostar o que ela tem. Isso era coisa de filme na década de 70, 80. Hoje, nós vivenciamos situações reais onde as pessoas falam para eu não consigo parar. por que que hoje aos 40, 50 anos ela não consegue parar de fazer algo que lhe é prejudicial? Porque em algum momento da vida isso foi alimentado. Em algum momento da vida também, essa alimentação não foi correta e não foi possível que essa pessoa tivesse informações que ela tem condição de descobrir uma forma a partir dela mesma de rever essa situação. Só que, infelizmente, a gente não está fazendo isso com as crianças. Semana passada, eu vi uma mãe sofrida, porque a família passa por um momento financeiro muito complicado. O Brasil inteiro passa por isso, o mundo inteiro, a grande maioria passa por isso. Mas, nesse foco dessa família, o que me chamou a atenção é que a mãe verbaliza que ela estava chateada porque, além de toda dificuldade, a filha adolescente quer que ela compre um celular para ela. Pensa a inabilidade emocional das nossas famílias de lidar com as situações que estão acontecendo em todos os sentidos. Como que ela sobrecarrega ainda mais o seu desequilíbrio emocional em função do pedido da filha adolescente que quer um celular. O sofrimento dela agravou em função disso, porque ela não consegue dar um celular para a filha. Então, é tão surreal, por isso que eu coloquei essa palavra aqui, é uma coisa realmente surreal mesmo. uma família que sofre porque faltam os bens materiais de sobrevivência, de primeira grandeza em casa, mas se agrava ainda o sofrimento porque não pode comprar um celular. Porque na cabeça do adolescente todo mundo tem e eu não tenho. Então, mais uma vez, a nossa inabilidade de trabalhar com a nossa frustração porque não pode dar o celular naquele momento, consequentemente eu não vou trabalhar com a frustração do meu filho que quer um celular e eu não posso dar. Isso vale para nós profissionais também, porque nós vivemos uma família e eu vejo muitos colegas que às vezes têm essa dificuldade porque nós vivemos numa sociedade atualmente que é consumismo mesmo. E tem pessoas que elas precisam comprar para se sentirem bem. que já é também um trabalho a ser realizado na psicoterapia, num grupo psicoterapêutico. Em algum momento ela precisa entender que a necessidade ou a ausência de algo que ela tem internamente não pode e nunca vai ser satisfeito pela compra. E aí a gente precisa entender essas coisas nos nossos pacientes quando chegam quando eles chegam para nós no estado deprimente de emoção. Então muitas pesquisas procuram relação entre comportamentos agressivos, comportamentos arredios, alteração de humor e vício em jogos e vice-versa. Por isso que eu disse anteriormente, tem alguns estudiosos, porque o material ainda é um pouco pesquisado. Nós não temos tanta teoria falando sobre isso. O que se tem é algum ortopedista que falou alguma coisa que a criança desenvolveu ler nos polegares em função do movimento repetitivo. Algumas falas nas vértebras, que a gente acaba ficando o tempo todo. Então tem uma dificuldade nesse desenvolvimento. Coluna, as pernas ficam na posição o tempo todo. Então tudo que nós fazemos de uma forma repetitiva e exagero vai ser prejudicial para nossa saúde em algum momento. E aí o que a gente faz? A gente vai procurando ajuda mas não extingue a raiz. A gente percebe muito isso nas pessoas. Principalmente os psicólogos, as pessoas acham que indo para terapia vai resolver todo o problema dela. Não, não vai. Primeiro ele tem que querer resolver. Quando chega a voz e mães ah, eu não dou conta mais desse menino. Aí eu olho para a criança e falo não, o problema não é criança. Então você começa a atender a criança e de repente você está atendendo o cuidador porque todo o processo da criança é o cuidador. E aí a gente não consegue perceber onde começou o que. essa é a dificuldade das pessoas. Porque quando ele não dá conta de tirar o celular da criança, ele não consegue perceber que quem deu o celular para a criança a primeira vez foi ele. a criança não pegou o celular sozinha. Ou se pegou era para conhecimento pronto. Minutos, acabou, vamos brincar de outra coisa, vamos fazer. Não, mas se eu tenho a criança chorando, dando trabalho, então eu já dou o celular que ela fica quieta. Mas daqui a pouco ela está com três. Aos dez ela não vai soltar o celular. Nem para comer, nem para dormir, nem para tomar banho. e na escola não vai ter um bom rendimento. rendimento vai ser abaixo da média. Ele não consegue conectar mais com algo que não seja eletrônico. Algumas escolas utilizam essa ferramenta, aí vem sim o benefício do eletrônico. Então, já que o aluno não consegue desligar do eletrônico, vamos utilizar a nosso favor. Mas em casa não funciona assim. Em casa funciona como um aplacador da ira, da raiva, da agressividade da criança e da minabilidade em lidar com isso, com esse comportamento manifesto por ele. Então, tem algumas coisas que a gente precisa rever em nós mesmos e principalmente para orientar a nossa família. recentemente eu vi de uma das enfermeiras a demanda da psicologia só está aumentando, mas ela sempre foi muito grande, só que as pessoas não tinham acesso. Hoje as pessoas têm acesso mais ou menos fácil ao acompanhamento psicológico, mas dentro desse processo nós precisamos reeducar para as pessoas emocionalmente para que elas se tornem racionalmente equilibradas e é um trabalho constante o tempo todo de toda a equipe que atende essa pessoa porque às vezes ela quer ajuda mas ela não consegue mudar como se a ajuda externa fosse possível da gente fazer. sem participação do sujeito. Então o assunto ficou sério. A Organização Mundial de Saúde já incluiu os transtornos compulsíveis por games no CID-11 que são os transtornos mentais. Transtornos ex que são impulsos relacionados ao jogo e não se limita ao jogo de azar. O que é o jogo de azar? O perde e ganha. De apostar tudo até acabar tudo mesmo até quando a pessoa não tem mais condição inclusive correr o risco de vida o risco de morrer. Então tudo é possível da gente pesar peneirar medir. Se eu quero ir essa gravura aqui é de um adulto ele não é um adolescente é uma pessoa adulta onde ele relata que perde todos os contatos. E tem um fato que eu ainda não coloquei nos riscos da obesidade porque a criança está aqui fixa aí ela pega uma batatinha põe na boca pega outra batatinha e vai ou batatinha ou skinny ou seja toda uma alimentação que não é saudável. Por quê? Porque jogando é mais fácil comer uma batatinha comer um skinny comer um tudo que não é ideal do que uma maçã uma banana né uma laranja dar trabalho eu vou ter que parar mais tempo eu vou demorar mais tempo para chegar na próxima fase porque eu não posso parar para comer se eu parar para comer vai atrapalhar passa-se horas sem beber água porque se eu beber água eu tenho que parar para ir no banheiro então eu não bebo água para não ter que ir no banheiro então assim são vários fatores que nós precisamos olhar para o exagero que nós estamos deixando as crianças fazerem então geralmente quando chega criança na unidade né que eu tenho que conversar alguma coisa eu falo assim e a odontóloga faz a mesma coisa né dá giz dá papel lápis para ver se as crianças retomam e isso está dentro da gente a gente precisa desenvolver a motricidade a psicomotricidade os movimentos finos as crianças nossas hoje não tem mais isso é uma dificuldade imensa para escrever porque escrever eu tenho que fazer movimentos com o punho com a mão eu tenho que desenvolver um lado do meu cérebro por quê? porque só está desenvolvendo o movimento do polegar quando está no celular o tablet porque quanto menor mais fácil para eu manusear e menos movimento eu vou fazer que quando era o computador de mesa né você ainda tinha que mexer com o mouse você tinha que mexer alguma coisa né na tela hoje não hoje eu estou fixa numa posição 8 10 14 horas e quando vai para a lan house ainda tem um fator complicador fone de ouvido o nosso ouvido é sabido por todos nós que os nossos ouvidos tem limites de som de repetição de som para que nós não percamos a audição então veja bem se nós trabalhamos né nas estratégias da família para sermos promovedores da saúde ou preventivos da saúde a gente tem muito outras coisas além do que é coleta de material consulta clínica peso vacina nós temos uma série de coisas que nós podemos trabalhar nos grupos mas é muita coisa porque essas crianças vão chegar na escola e a escola não consegue acompanhá-los também e eles vice-versa não conseguem acompanhar na escola e nós estamos vivendo num no arcabouço de variáveis que nós estamos perdendo o controle a gente não consegue mais saber o que vamos tratar primeiro por onde a gente começa por isso que os nossos pacientes que chegam nos postos de saúde eles precisam ser despertados primeiro o seu lado de gente o seu lado de pessoa até para conseguir tratar a doença porque se a gente trata só a doença sem perceber a pessoa a probabilidade de não haver cura é um percentual altíssimo então a gente precisa pensar nessas coisas interessantes eu voltei acho que eu voltei já voltei então os estudos são muito poucos eu já até falei isso nós não temos uma teoria o que nós vamos encontrar? alguns artigos que as pessoas preocupadas os estudantes preocupados profissionais foram fazendo coletas de dados percebendo a alteração de concentração nas escolas horas de sono alterações de saúde sem saber muito bem qual o diagnóstico e aí foram fazendo esses estudos então tem algumas variáveis que nós podemos ir isolando para entender até onde a repetição por algo que é prejudicial vai alterar os nossos humores e as nossas condições de saúde física então sempre como eu digo nas minhas falas tem hora que fica difícil saber onde o físico alterou o emocional e o emocional alterou o físico são duas coisas muito juntas é muito difícil fazer essa separação porque as pessoas têm uma dificuldade imensa em olhar para as suas emoções em perceber as suas emoções quando elas se dão conta disso o físico já está em todo o sofrimento e aí é muito mais difícil sair é muito mais difícil a pessoa se perceber então a alteração de humor nas crianças hoje está começando muito cedo mas muito em função da alteração de humor que nós adultos transferimos para elas então quando o meu cumprimento é de muita paz e muita luz é porque a gente precisa construir essa paz e essa luz dentro da gente paz não é alguma coisa que vai acontecer lá fora é aqui é dentro de cada um de nós é que a gente vai percebendo que eu preciso construir a minha paz para que a minha paz vá contagiando as outras pessoas mas a gente não percebe isso nas famílias então eu preciso de algo externo para me dar paz então peraí vamos rever o que é conceito de paz porque na maioria das pessoas o menino não chorar não dá birra é paz o que ele precisa para isso no celular aí eu dou o celular para ele mas quando ele crescer que ele chamar atenção para alguma coisa e a criança não não se conectar com aquela situação externa vai ser mais difícil e os jogos tem esse poder de realmente nos tirar do mundo externo levar para aquela telinha né e o que que acontece ainda mais preocupante no comportamento é que muitos principalmente o adolescente ele vai achar que a vida é um jogo e o que acontece no jogo eu sempre ganho então tem que ganhar sempre na vida e aí é muito difícil a gente conviver com essa com essa possibilidade de eu não ganhar tudo então ao invés de nós termos pessoas competitivas nós vamos ter pessoas competidoras e aí entra aquela vela frase né a lei do mais forte e aí a gente precisa ensinar para as nossas crianças e para os nossos jovens ensinar para nós também que não existe a lei do mais forte existe uma lei onde todos nós devemos viver em harmonia ou caso contrário a gente não vai ter uma sociedade saudável mas de jeito nenhum os riscos que Mena traz né desenvolve vida sedentária quando você convida uma criança para dar uma volta para andar de bicicleta né para ir ao supermercado é uma briga compulsão e vício que pode levar do prazer a atenção é a fase né eu não posso para agora porque eu preciso saber se a próxima fase eu vou ganhar pode perceber que as crianças elas não jogam com os braços relaxados elas fazem isso elas tensionam toda a musculatura ombro pescoço né o famoso músculo trapézio aqui isso vai para os dedos então toda essa região sofre por quê? porque eu já tensionei eu saí do prazer para a tensão então eu preciso ganhar a próxima fase e eu já vi mãe e filho competindo para ver quem vai ganhar a próxima fase ah professora mas isso é um momento saudável será? será que essa mãe e esse filho estão conseguindo conviver bem fora offline a hora que sair daquele jogo a conversa entre eles vai ser uma conversa harmônica satisfatória né então são esses pequenos detalhes que a gente precisa perceber ainda tem o maior agravante a insônia porque o cérebro ele está tão conectado ele está tão ligado que não tem um relaxamento para dormir isso acontece com a gente quando a gente está muito cansado teve um dia daqueles a gente não relaxa para dormir a insônia hoje nunca se vendeu tanto remédio para dormir só que é um sono que não repõe as substâncias que mantêm o meu cérebro funcionando adequadamente baixo rendimento escolar claro ele vai ele não dormiu ele não estudou ele não consegue mais fazer outra tarefa que não seja offline tem que ser online né certamente a escola vai ter que desenvolver alguns aplicativos para fazer a tarefa de casa nos aplicativos falta de paciência para resolver tarefas que necessitam de uma elaboração mental é aqui que eu quero chamar a atenção lá atrás a gente falou do raciocínio da inteligência do conhecimento mas tem coisas que eu tenho que sair da conexão eu preciso parar para pensar eu preciso elaborar uma resposta que eu não vou encontrar online eu preciso sair pensar raciocinar para dar uma resposta e aí não existe mais isso então eu quero entrar na internet pegar uma resposta pronta copiar e entregar meu trabalho para a escola é assim que está funcionando e aí como eu acredito enquanto criança que tudo que eu posso é poder tudo que eu quero é poder e eu vou ficando poderoso eu vou chegar na fase adulta achando que eu sou poderoso que basta eu querer para acontecer e aí não funciona assim então toda vez que eu preciso de pensar em alguma coisa complexa eu simplesmente tenho dificuldade porque basta eu apertar um botãozinho para a resposta aparecer mas ainda temos coisas na vida que não é um botãozinho para a resposta aparecer porque se meu mundo interno estiver desequilibrado tensionado depressivo triste melancólico apertar um botãozinho tem um chip que eu apertei nossa tudo maravilhoso estou bem light super feliz sem problemas mas não é assim que funciona a elaboração mental sobre a minha pessoa não tem offline não tem online é só offline e a gente precisa olhar para as nossas emoções e aí tem gente que olha para a emoção da raiva da agressividade não consegue pensar na emoção de alegria de satisfação de conviver bem com o outro isso também é emoção então nós estamos zerando as nossas emoções positivas e ficando com as emoções negativas quando na verdade tem que ter equilíbrio né ora eu estou com raiva mas tem horas que eu vou ser complacente condescendente vou parar para ouvir vou valorizar a resposta do outro e isso não se resolve no game é isso que a gente precisa pensar né ainda continuando com os riscos anorexia que é a questão da alimentação ou alimentar errado aumento da pressão arterial porque eu estou tenso eu preciso ganhar a próxima fase então esse essa tensão muscular vai fazer com que a minha pressão arterial o meu fluxo sanguíneo vai aumentar então para as famílias é muito bom quando a criança está dentro de casa o adolescente está no computador dentro do quarto ótimo meu filho está longe da violência ele não vai praticar violência ele não vai ser sofrer violência então está tudo lindo não não está não está tudo lindo nós já falamos aqui sobre outras outras vezes sobre a conexão né os perigos da internet então sempre nós temos que ter olhos para os nossos filhos para as nossas crianças ouvido para esses para esses jovens para que a gente tenha uma acomodação de tudo isso que está acontecendo dificuldade de memorização que a gente já falou dor nos olhos dor nas articulações de mãos e pernas por movimentos repetitivos as crianças hoje começam a sentir dor muito cedo posição para dormir né a forma como levantam o que vão fazer tem crianças que saem da cama pega uma madeira deita no sofá e vai vir televisão então ele só mudou o local de deitar ele vai continuar deitado do mesmo jeito aliás deitado errado porque deita no braço do sofá né o movimento o desenvolvimento da coluna vertebral já está comprometido e nós sabemos que se temos um comprometimento na coluna vertebral nós vamos ter comprometimento nos membros superiores e inferiores então nós temos que pensar bastante nisso tudo né então esse é o recado que eu queria trazer para vocês sobre riscos dos jogos eletrônicos né então nós vamos encontrar sempre essas desculpas de que eu não consigo tirar o celular dele eu não consigo tomar determinar horas para os jogos porque nós vivemos uma era eletrônica o momento nosso é de conexão o tempo todo mas às vezes a gente precisa parar nós precisamos tirar o olho do celular e abrir um livro de verdade um livro físico e ler sentir manusear nós precisamos sair das figurinhas bonitas da tela e perceber o que é um livro a sensação é diferente o prazer é outro o sentimento é outro porque eu posso ter na tela do computador desenhos para completar desenhos para pintar que eu clico numa palheta de cores e pinto lá o desenho das cores que eu quero mas o sentimento de pegar um lápis e escrever a habilidade fina de pegar um giz e pintar a emoção de se construir uma tinta diferente vou pegar o amarelo com o verde para mudar outra cor vou pegar o preto com o vermelho para criar outra cor isso é ser criativo isso é despertar o cérebro é desenvolver no cérebro uma inteligência diferenciada daquela que é só para os jogos eletrônicos manusear algo né o momento das slimes passou mas vamos construir uma massinha para eu fazer uma massinha de modelar vamos preparar um bolo sabe são essas pequenas coisas que faz com que nós tenhamos contato com a criança e com o adolescente e eles tenham contato conosco não tem nenhum problema né pesquisar ter uma hora para ver o celular para ver o tablet para ver os joguinhos de alimentação de troca de roupa dar banho alimento o bichinho não tem nenhum problema desde que isso não seja um uma porta para uma série de riscos que possam ser desenvolvidos na criança e no jovem né então que tenhamos assim olhos de ver ouvidos de ouvir e sentimento para perceber e poder ajudar os nossos pacientes que chegam até nós ou até mesmo as crianças que fazem parte das nossas famílias porque nós temos e são muitas né um bom dia a todos né que possamos fazer algo melhor por todos nós muito obrigada